Bom, boa tarde a todos. Eu sou a Camila Calé, sou sócia no escritório Matos Filho, na área de seguros. E a gente, como bons advogados, coxinhas, a gente, óbvio que a gente preparou aqui uma conversa bacana aqui com vocês. E a gente, eu, o Vitor e o Roberto, a gente preparou algumas coisas para a gente debater, até porque a gente não tem a mesma opinião, então acho que vai ser bem interessante. Em alguns aspectos, outros a gente até tem. E aí a gente tem algumas colocações e umas provocações aqui para o Eduardo também. E a ideia é hoje a gente fazer uma conversa efetivamente. A gente não tem respostas, acho que a ideia não é essa. É muito mais a gente se provocar e fazer algumas reflexões aqui sobre o que a gente espera, o que a gente deseja, o que a gente está enxergando como coisas positivas, o que a gente está aprendendo, com o que a gente está vendo lá fora. Então é trazer um pouco e fazer um pouco esse debate aqui com vocês. Então é trazer para vocês o que a gente já anda fazendo em alguns outros fóruns ou até em trabalhos efetivamente para clientes, quando a gente se cruza. E é trazer um pouco esses cenários, essa experiência que a gente vem tendo para colocar aqui para vocês hoje também. Então, a gente está com o celular na mão, gente, mas não é para ficar lendo mensagem ou respondendo e-mail não, tá? É que o nosso roteirinho que a gente montou está no celular. Então a gente fica com o celular na mão para não esquecer do roteiro e para já já o pessoal da organização não falar, gente, vocês já passaram do tempo? Faz tempo. Então é para a gente conseguir aqui também fazer de uma forma mais ordenada. Posso começar? Então vamos lá. Uma primeira provocação que a gente se fez e que a gente conversou e que eu acho que é uma coisa bacana e que de uma maneira geral as pessoas colocam isso, a gente vê o mercado de uma maneira se colocando, é que a atuação, o que seria as insurtex? O que são as insurtex? E a primeira coisa que a gente vê, até por uma questão das fintechs terem começado antes, as pessoas olham muitas vezes as insurtex e pensam nas insurtex da mesma forma que elas pensam nas fintechs. E uma das coisas que a gente fez um exercício aqui, e é um exercício, é uma provocação, é tentar entender do que a gente está falando. Quem são essas insurtex? Elas são exatamente como as fintechs? Elas são empresas, startups, que vão atuar da mesma forma, na mesma atividade que as entidades, que os entes regulados, ou seja, vão ser seguradoras, a gente está falando também de seguradora, a gente está falando de resseguradora. E uma primeira coisa que a gente percebeu, muito também olhando tanto para o que existe aqui, o que a gente já conhece um pouco aqui de Brasil, e o que a gente já viu de fora, a gente começa a perceber que não, que é um pouco diferente. E aí a gente propôs aqui olhar para as insurtex de uma maneira um pouquinho diferente. A gente até fala em classificação, mas isso é jurídico demais. Mas a gente fala, olha, a gente entende que tem insurtex de infraestrutura que vão fazer fornecimento de infraestrutura de sistemas para entes regulados ou para distribuidores. E aí a gente está falando de tecnologia, a gente está falando de prestadores de serviço, que poderiam estar prestando serviço para outros setores também. Nós estamos falando também de insurtex relacionadas à subscrição, que também, de certa forma, não deixam de ser de infraestrutura, mas elas vão ser, de alguma forma, em algum momento, talvez mais impactadas por regulamentação, não diretamente, mas por conta dos tomadores dos serviços dela terem necessidade de cumprir determinada regulamentação. Então, elas vão ter que conhecer, saber do que se trata, acompanhar, para poder atuar e poder atender os clientes delas. E a gente também conseguiu olhar e falar, olha, também tem aqui as insurtex que são relacionadas à distribuição, que aí também podem passar, eventualmente, por uma insurtex que tenha ali infraestrutura para distribuição, ou que tenha serviço de subscrição para distribuição. E aí a gente está falando de insurtex também, que atuam diretamente por distribuição. Ou seja, a gente pode estar falando aqui de corretores, a gente pode estar falando de representantes de seguros, a gente pode estar falando também de estipulantes. E aí a gente fez, logo na sequência, Roberto, né, Vitor, a gente fez um exercício TÁ. Então, se a gente enxerga dessa forma, e é nesse primeiro exercício que a gente fez, se a gente consegue olhar dessa forma, o que disso já está regulado? Já que o nosso tema aqui é pensar na regulamentação. O que já está regulado? E aí a primeira coisa que a gente falou é, bom, tem uma turma aqui que já está regulada. Quando a gente está falando de distribuição e a gente está falando de corretores de seguro, ainda que sejam canais digitais e tudo mais, a gente já está falando de quem já é regulado. Quando a gente está falando de representantes de seguros, a gente já está falando de quem já é regulado. Quando a gente está falando de estipulação, já é regulado. O que a gente não conseguiu ver, e aqui tem um ponto, né, não necessariamente de concordância no começo, mas o que a gente, o Roberto e eu, a gente tem mais ou menos o mesmo ponto de vista nesse aspecto, é que talvez não faça sentido falar em regulamentação para insurtechs que são de infraestrutura, que são prestadores de serviço. Não nos pareceu fazer muito sentido isso. Então, a gente começou a olhar e falar onde a gente já tem regulamentação e aonde talvez não faça sentido. Mas é, de novo, é uma provocação. A gente precisa pensar um pouco mais e discutir um pouco mais isso no mercado. Mas será que a gente precisa de regulamentação para insurtechs de infraestrutura? Será que a gente precisa de regulamentação para insurtechs que trabalham com subscrição, de uma maneira geral? São prestadores de serviço de entes regulados, que já vão ser regulados, que já vão ter que adaptar o seu serviço, o seu sistema, a regulamentação, para poderem, inclusive, serem contratados. Então, será que faz sentido? Então, essa foi a primeira questão e a gente abre um pouco a nossa discussão já com isso. O que a gente já tem de regulamentação e será que faz sentido ter essa regulamentação? E aí eu vou provocar o Vitor aqui um pouco. Vitor, queria que você contasse para a gente também um pouquinho da sua visão e do que a gente vem falando sobre isso para a gente dividir um pouco aqui a bola.